Um programa Expo Religião Diferente. Hoje nós iremos fazer um programa com convidados, dois convidados, um programa duplo. Então iremos fazer esse programa em duas partes. Hoje, essa segunda que você está assistindo, e a continuação na próxima segunda-feira. Hoje eu estou recebendo aqui a atriz e cantora do Moraes, e estou recebendo o ator e diretor Renan Monteiro. O que nós vamos conversar? Religião. Primeira parte, vamos falar sobre religião num todo. Neles, como pessoas, como dia a dia, como eles vêm. Na segunda parte, na próxima semana, iremos falar sobre religião no teatro, no cinema. Então você não vai perder, né? Então vamos começar? Obrigada, Du. O prazer é todo meu. Quero dizer que você está com uma luz especial. Mesmo? Mesmo. Muito iluminada. Né? Talvez o azul, assim, nessa mistura de... Não, é uma energia, assim, espiritual muito bonita. Ai, que coisa boa. Não poderia deixar de falar. Renan, obrigada por estar aqui. Concorda comigo? Absolutamente. Então vamos lá. Du, você se importa em dizer sua religião? Não, sem problema. Qual é a sua religião? Bem, na verdade, eu tenho, eu uso, assim, eu tive, eu fui casada há 15 anos, assim, antes de te responder, e o meu ex-marido, ex-falecido, que era ateu, ele dizia, eu acho que eu sou mais religioso que você, Du. Porque, assim, eu sou uma pessoa, hoje, eu sou budista, porque é o que eu mais pratico, mas não deixo de acender o meu incenso. Gosto de colocar flores no mar, no final de ano. Adoro, às vezes eu vou caminhando e passo por uma igreja, gosto de entrar, eu gosto da energia, sabe, daquele templo, daquela igreja, aquela coisa, aquele silêncio, aquele eco, aquela coisa. Também gosto muito de uma igreja vazia. Não, é vazia, me faz muito bem, gosto, sento ali, oro, adoro um batuque, porque eu cresci com isso, né, minha mãe foi, enfim, acho que você vai fazer outras perguntas, daí eu vou respondendo. Mas, hoje, eu posso te dizer que atuo mais, assim, no budismo. No budismo, perfeito. E você? Faço da minha mãe as minhas palavras, assim, em relação à religião no total, eu me sinto bem, assim, em diversos templos, demorei muito a me descobrir religiosamente, enfim, acredito muito nessa coisa de energia, sabe, de destino, meio que está predestinado, e hoje me encontro no candomblé e na umbanda, devido a diversos acontecimentos na minha vida, assim, que só o sobrenatural explica, então, tudo isso me fez me encontrar. Mas você é iniciado ou você só frequenta? Me identifico, só frequento. Só se identifica? Sim. Com aquela energia? Com o batuque, com a energia, ali eu me reconecto com os meus ancestrais, é uma coisa, assim, divina. Mas não sou iniciado. Perfeito. O que não muda em nada, né? Nada. O que eu costumo dizer é que o importante é isso que está aqui. É a fé. O que te conecta com o sagrado. Com certeza. Porque não adianta você, me desculpe, mas não adianta você ser feita há 40 anos e não ter nenhum tipo de conexão com o sagrado, né? Então, não é isso o importante. O importante é essa conexão, seja qual for a religião. Exato. Então, eu descobri também um pouco por que a nossa duta com essa energia, né? Porque o budismo é uma filosofia, né? E, dentre uma delas, é o saber viver. É isso? É isso. Também. Exatamente. E eu gosto muito também, Luzia, do lado do... Que é aquilo, é você fazer o bem sem olhar a quem, né? E sempre o retorno é muito maior do que o que você dá. Quando você pensa no outro e faz o bem no outro. Isso não significa que eu seja uma santa, que eu não tenha meus demoninhos aqui, né? Que eu não vire, como diz a minha sobrinha, no leba de vez em quando. Então, assim, mas de verdade, você não fica zen o tempo todo. Não é isso. Ser budista é você ter consciência, né? De uma realidade. É você trabalhar, que isso é o mais complicado. Você saber surfar, né? Nos fatos da vida. Porque as coisas não deixam de acontecer. Elas acontecem. Então, você tem que saber surfar essas ondas. E aí é que é o pulo do gato, que é muito difícil. Mas eu adoro a filosofia, até porque essa questão de você... Você tem o oratóriozinho, que é o boutsuda, na sua casa. Então, ali você faz tudo. Claro, eventualmente é bom estar numa reunião com mais pessoas. Até pela troca de energia, né? Porque em muitas pessoas você vibra... A vibração é maior. Na minha oriã, que eu na minha... É muito bom. Mas eu gosto muito disso. Você acorda, você vê o seu melhor horário. Claro que o ideal é assim que acorda. Para você já iniciar o seu dia com a parte espiritual, né? Bem. Mas quando não dá, você se programa, você se organiza. Eu gosto disso, sabe? Agora, você... Nós estávamos falando de família. Qual é a sua religião de família, de criança? Você foi, por exemplo, batizada, fez primeira comunhão. Tudo isso. Tudo isso. Fui batizada, fiz primeira comunhão. Minha mãe, ela passou pela Igreja Batista. Um dia, inclusive, eu não me lembro muito bem, devia ter uns sete, oito anos, talvez. Eu levantei o dedinho, porque ela na igreja, né? E falava, ah, quem quer conhecer, né? Ser filha de Deus, alguma coisa nesse sentido. Falei, eu quero. Aí, quando fomos embora, minha mãe falou, minha filha, você gosta tanto de cantar, né? Essa coisa, você não vai poder. Eu não acho. Eu falei, não, então não quero mais. Baixa o dedo. Não quero mais. Na semana que vem, a gente volta para dizer que eu não quero. Não é isso que eu quero. Mas fiz primeira comunhão, fiz tudo, né? Então, você passou por outras religiões. Outras. E hoje, você, na filosofia budista, realmente é uma escolha. Sim, mas... Porque você teve a oportunidade de conhecer outras religiões. Outras. A minha mãe, muitos anos também, ela frequentou a Umbanda e, assim, aliás, isso vem de família. Eu tive um tio, eu gosto de contar, porque é uma história, mas, assim, verídica, mais que verídica. Na época da guerra, né? O meu tio foi um dos meus tios, a guerra, acho que de 40, de 45, se não me lembra. Então, o meu tio foi para a guerra e não tinha telefone, não tinha nada, minha avó era pobre, enfim. E até, acho que não tinha mesmo. Não tinha, não tinha mesmo. Então, minha avó chorava e dizia, preocupada com o filho dela na Itália, aquela coisa toda. Então, o tio, o irmão dele, desse que foi para a guerra, ele colocava um copinho com água, o tio Tatal, e via, ele falava para a minha avó, fique tranquila, porque o Newton, ele não está no meio da guerra, assim, no tiroteio, essa coisa. Ele está no meio de panelas, eu vejo aqui muita panela. Copinho com água. E a minha avó, tem certeza, Tatal, tem, mãe, fique tranquila. Então, a minha mãe também, ele falava, olha, Estelita, que você vai ver, minha mãe já não via, assim, ela sonhava, ela tinha sonhos. Então, enfim, quando o meu tio voltou da guerra, ele falou, ele realmente, ele era o cozinheiro do navio, então ele não esteve envolvido. Ele confirmou tudo que deu no copo d'água. Tudo que deu no copo d'água, então, assim, são experiências, são coisas que... Ah, é como eu procuro um copo d'água, assim. Santa Água. Santa Água. Não é? Não tem como você duvidar. Claro, agora você encontra nesse, não só nesse, como em outras religiões, pessoas também que... Ah, em qualquer lugar. Qualquer lugar, né? Religião, profissão, você... Acho que tem a ver com caráter, né, pessoa. Não é? O caráter tem em tudo quanto é lugar. E você, Renan, passou por outras religiões antes de chegar? Passei, Luzia. Luzia-Fricana. Passei, eu queria contar também... Foi batizado? Fui, uma coisa muito interessante, por influência de família, claro, né, aquela coisa de fazer, ser batizado, fazer primeira comunhão, mas eu não fiz primeira comunhão. Não me identifiquei, assim, eu comecei a fazer teatro criança, então, o teatro começa a te dar certos conhecimentos e você começa a adquirir opiniões. O teu horizonte é outro. Eu não me identificava. Certo. Sabe? Eu respeitava, seguia, mas eu não sei. Então, eu não fiz primeira comunhão. Já estava fazendo teatro, estava começando a ler filosofia, estudando teatro grego. Muitas possibilidades que a minha família natural até então não teve acesso, né? Então, eu sempre comecei a questionar as coisas muito cedo. Aí, passei também pela igreja evangélica, não me sentia bem também. Isso não tinha a ver com a conexão com o universo. Era, sei lá, não me sentia muito bem ali. E eu morria de medo de oferenda. Olha que engraçado. Quando eu era pequeno, via aquelas oferendas e eu morria de medo. Ficava, nossa, com vontade de comer um doce, mas sei lá. Não, falaram que isso vai fazer mal. Então, aquela ignorância que a gente vai levando adiante. E aí, por ironia do destino, hoje eu, professor também, eu falo com os meus alunos. Eu explico a oferenda, o que isso significa, que não precisa ter medo e blá, 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 que é normal. E hoje, por identificação, eu um dia estava em casa. Essa coisa também é muito de família natural, essa coisa ligada a umbanda. Umbanda dobleu, eu estava em casa e falei, cara, eu vou. Eu sempre tive uma relação muito grande com o instrumento também. Então, daqui a pouco, eu já estava tocando. E aí, eu não precisei ser iniciado, mas eu tenho o meu altar em casa, que é o meu tempo. Mas alguém te orientou para o altar ou você foi pelo teu instinto? Intuição. Intuição. Eu descobri os meus guias, quem são. E comecei a cuidar, sendo a minha vela. Desculpe perguntar, você é de algum? De algum. É, dá para anotar. Total. E aí, passei a cuidar e comecei a entender muitas coisas. E eu queria falar também um acontecimento importante, que foi sobre me reconhecer como homem preto, sabe? E a religião também teve uma importância fundamental, porque comecei a atuar muito cedo. E sempre que ia preencher um cadastro de ator, tinha lá branco, negro, outros. E sempre ia no outros. Então, assim, de certa forma, a minha ancestralidade não é que ela foi tirada, mas eu não tinha ainda esse entendimento. Sou um homem preto, de pele clara, tenho cabelo ondulado, isso por conta da mistura de mãe com pai, com avós, não sei o quê. Então, toda essa ancestralidade que me levou a umbanda e ao candomblé, sabe? Um reencontro, tipo, de onde eu vim, quem sou eu, o que eu quero para esse mundo. Então, foi praticamente um renascimento, posso dizer assim, sabe? Então, a minha conexão ali com o meu altar é um renascer todos os dias, sabe? Toda terça, dia de Ogum, sábado, dia de Oxum, e assim, vou vivendo. Foi realmente uma conexão, e por pura intuição, eu estava sentado, falei, cara, vou lá. Quantos anos você tinha quando você fez essa transição, quando você assumiu a sua religião? Olha, tudo começou na novela Novo Mundo, muitos acontecimentos, e no último capítulo, o meu personagem casava, e o rapaz que fez ali a cerimônia, ele era um babalorixá mesmo, e ele me chamou para conversar. Assim como você falou, filho de Ogum, ele começou a falar algumas coisas que fizeram sentido. Eu já sabia que eu era filho de Ogum, isso eu já sabia, mas eu estava tentando trabalhar para onde eu vou, onde eu começo, quem procurar, e aí ele conversou comigo no meio do mato, começou a falar um monte de coisas sobre a minha trajetória como artista, da minha história de ter sido um artista periférico, que representava as pessoas que tinham isso como inspiração, e muita coisa começou a fazer sentido, e ele falou, cara, o dia, vai ter um dia que você vai realmente procurar, e aconteceu. Falei, vou, e fui, e chorei, enfim, e recebi as minhas guias também, foi uma energia, sei lá, não sei explicar, sei que foi muito bom. E até hoje, firme nisso. Firme, e faz muita diferença, me sinto mais protegido. Às vezes eu ficava meio pesado, sabe, com umas energias assim. Eu sempre tive muita sensibilidade também. Renan, mas você vê hoje os casos de racismo religioso que acontecem com a sua religião? Eu acho que é muito triste, mas eu acho que pela ignorância, ela acaba gerando muita violência. Por exemplo, a nossa religião de matriz africana sempre foi muito demonizada. E eu acho que, devido também a essa dívida histórica que o nosso país tem para com o nosso povo, reflete em tudo isso. Que, deixa eu esclarecer, nem lida com o demônio, tá, gente? Exatamente. O demônio vem da parte católica e da parte evangélica. Nada tem a ver com a religião de matriz africana. Exatamente. As pessoas demonizavam muito o Exu também, né? E foi muito bacana a gente ter no carnaval. Sim, com esclarecimento. Total. Então, o senhor está falando da ignorância. Então, assim, não custa nada a pessoa dedicar um tempinho a ler, né? Tem muitos livros legais que você pode tirar suas dúvidas. Enfim, eu acho que o conhecimento, ele rompe barreiras, entendeu? E faz a gente só crescer cada dia mais. Então, eu acho que esse preconceito é pela falta de conhecimento. Então, as pessoas julgam, demonizam, enfim, fazem coisas terríveis, né? Então, eu acho muito bacana nós, né? Somos figuras públicas. Acho muito importante a gente estar falando, estar explicando. Por isso que é importante para vocês estarem aqui hoje. Total. E eu, mais uma vez, agradeço o convite. Mas nós vamos continuar falando. Por favor. Nós vamos no intervalo. Rapidinho. E já voltamos. E já voltamos. E já voltamos. E já voltamos. Obrigado.